Olá, muito obrigado a você que está acompanhando, assistindo com a gente mais uma edição do nosso Jornal OCN. Agradeço você que nos acompanha, que nos assiste, pode ser pelos nossos perfis do Facebook, temos os nossos perfis, também a página do Cubo Notícias no Facebook, canal do YouTube, o Cubo Notícias e o nosso site, o Cubo Notícias. Por todos esses meios da internet aí você pode nos acompanhar, nos assistir e conferir sempre as principais informações. Claro que sempre dando destaque aí as notícias da nossa região, as notícias de Porangaba. Hoje o nosso Jornal OCN trará muitas informações de Porangaba e cidades da região. Temos também aí os números para todo o Brasil dessa infeliz pandemia do coronavírus. E antes que eu me esqueça, agradecer e desejar todas as proteções divinas, bênçãos de Deus, saúde e prosperidades a todos que nos parabenizaram no último dia 10, portanto anteontem, pelo aniversário dos cinco anos do site O Cubo Notícias. A todos que estão sempre nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço a cada um de vocês que acessaram o nosso site, que leram nossas matérias ou que assistiram o nosso Jornal OCN, também aos nossos colaboradores. Então você que nos acompanha e os nossos colaboradores são os responsáveis por esse, graças a Deus, sucesso no site O Cubo Notícias e do Jornal OCN. Um abraço carinhoso a cada um de vocês e um abraço carinhoso para aqueles que nos enviaram as felicitações pelo Facebook. Muito obrigado mesmo de coração por terem lembrado e nos parabenizado. Vamos iniciando o nosso Jornal OCN então com notícias de Porangabe região. Nós temos também notícias nacionais aí de interesse de toda a população. Hoje nós vamos falar inclusive sobre depósito do auxílio emergencial para as pessoas que estão inscritas para receberem. Temos notícias aqui de toda a região. Eu vou começar já de imediato destacando os números nacionais dessa infeliz pandemia do Covid-19 em todo o mundo. Mas os números são os números nacionais e depois já emendo com os números aqui da nossa região. Então, para todo o Brasil, gente, nós temos até as 8 horas da manhã de hoje, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, que colhe informações a partir das secretarias estaduais de saúde, nós temos 103.118 mortes. 103.118 mortes até as 8 horas da manhã de hoje. O balanço de ontem teve uma atualização, hoje de manhã, de três estados, Amazonas, Piauí e Roraima. Vamos ver os números então consolidados até este momento. 103.118 mortes. Casos confirmados desde o começo da pandemia no Brasil. 3.114.287 confirmações de pessoas que contraíram o Covid-19. Temos mais de 2 milhões e 200 mil pessoas já curadas, mas os números ainda de mortes e casos confirmados são muito altos. Ah, nós temos um grande número de curados. Temos um grande número de curados porque temos um grande número de pessoas que contraíram a doença, né? Eu vi uma deputada, a Carla Zambelli, a tinha que ser. Ela é uma pessoa genial, né, Carla Zambelli. Falando nossa, a imprensa não fala do número de curados. Nós temos um dos maiores números de curados no mundo, né, deputada? Genial. Temos um maior número de curados porque temos praticamente um dos maiores números de pessoas que contraíram a doença. Genialidade. Os números são altíssimos, são assustadores. E o problema é que o Brasil ainda mantém uma média elevadíssima. não estamos tendo um crescimento, não estamos tendo elevação do pico, mas chegamos num platô, num nível de mil a mil e duzentas mortes por dia. Ontem nós tivemos mais de mil e duzentas em vinte e quatro horas. E esse nível, esse número elevado se mantém. O platô no qual o próprio Ministério da Saúde falava, se mantém por um período muito alongado. Não chegamos num pico e tivemos um decline, ou um declive, aliás, como nos demais países. Os outros países, você pega os gráficos, você vê uma elevação de casos muito rápida, uma chegada num pico com um número assustador também, e rapidamente um número de queda, um declive nessa linha. Aqui no Brasil, não. Nós chegamos no número alto e a linha, o platô se mantém por mais de um mês e meio. É vergonhoso o que o Brasil está fazendo para não combater essa pandemia. Enfim, vamos com os números da região, também subindo a cada vez que nós noticiamos aqui. Tatuí está com mil trezentos e oitenta e sete confirmações e quarenta e uma mortes. Itapetininga, setecentos e oitenta e um casos com trinta e cinco mortes. Boituva, quinhentos e quarenta e sete com dezesseis mortes. Capão Bonito, quatrocentos e oitenta e seis com dezenove mortes. Tietê, trezentos e vinte e seis com dez mortes. Itapeva, duzentos e setenta e sete com seis mortes. Serquilho, duzentas e sessenta e quatro com onze mortes. Guareí, duzentas e quarenta com duas mortes. São Miguel Arcanjo, duzentas e vinte e seis com dez mortes. Angatuba, duzentas e dezenove com quatro mortes. Buri, cento e sessenta e cinco com sete mortes. Pilar do Sul, cento e cinquenta e seis com duas mortes. Itararé, cento e quarenta e nove com seis mortes. Tapiraí, cento e trinta e dois com uma morte. Ribeirão Branco, cento e quinze com três mortes. Campina do Monte Alegre, oitenta e seis casos com uma morte. Cesário Lange, setenta e oito com quatro mortes. Ribeirão Grande, setenta e duas com uma morte. Bernardino de Campos, sessenta e nove com três mortes. Guapiara, sessenta e nove com sete mortes. Itabera, sessenta e sete com uma morte. Alambari, quarenta e dois casos. Sarapuí, trinta e seis casos com uma morte. Jumirim, vinte e oito casos. Taquarivaí, dezesseis casos. Timburi, dez. Mesmo número de Nova Campina. River Sul, tem nove com uma morte. Quadra, seis casos. Bom sucesso do Itararé, três. E o município de Óleo, com um caso. Laranjal Paulista, passou na frente de Avaré. Tá com trezentos e trinta e nove casos e cinco mortes. Laranjal Paulista, passando na frente de Avaré, dentre os números do particionamento aqui da região de Avaré. Trezentos e trinta e nove casos com cinco óbitos. Avaré vem em segundo com trezentos e vinte e sete e treze mortes. Piraju, cento e setenta e nove com quatro mortes. Conchas, infelizmente, tá no top quatro aqui na região de Avaré com o número de casos. Cento e quarenta e cinco casos com cinco mortes. Além do número alto, pra um município pequeno, taxa de mortalidade também alta. Itaporanga, cem casos com duas mortes. Sequeira César, noventa e nove com cinco mortes. Paranapanema, oitenta e seis com uma morte. Itaguaí, oitenta e cinco com uma morte. Taquarituba, setenta e quatro, três mortes. Itaí, sessenta e três casos. Sarutai, cinquenta e três com duas mortes. Fartura também tem cinquenta e três casos com uma morte. Iaras, trinta e nove com uma morte. Porangaba e Pereiras têm vinte e oito casos, sendo que Pereiras contabiliza uma morte também. Porangaba, não. Arandu, vinte e cinco com três mortes. Manduri, vinte e dois. Torre de Pedra, quatorze com duas mortes. Varão de Antonina, treze. Tejupá, doze casos. Águas de Santa Bárbara, oito. E Coronel Macedo mantém aquele único caso que, infelizmente, evoluiu para óbito. Esses são os números da nossa região. Ontem eu estava vendo pelo Jornal Nacional, só que hoje eu não vou me lembrar o nome do município. De todos os municípios paulistas, apenas um município com cerca de três mil e quinhentos habitantes, que fica no extremo oeste, quase ali na divisa com o Mato Grosso do Sul. Só um município paulista não contabiliza casos. Só um. Foi contabilizado no caso, mas o morador daquele município já não reside mais ali no município. Então, o número dele não vai para a conta daquela cidade. Mas só um município do estado de São Paulo, no extremo oeste do nosso estado, agora, infelizmente, não vou lembrar o nome, é que não está com o caso de Covid-19. Todos os outros contabilizam pelo menos um caso. Bom, gente, vamos rezar para que esses números diminuam, ou pelo menos se estabilizem. Porque do jeito que está, não sei não. Nós estamos aqui na nossa região, que pertencemos à DRS de Bauru e também na DRS de Sorocaba. Nós entramos nesta segunda-feira, dia 10, foi feito o anúncio na sexta-feira, na fase amarela. Inclusive, no noticiário local, vou falar sobre isso. Entramos na fase amarela. E, infelizmente, estamos registrando aí aumentos de casos até no estado de São Paulo, que nos últimos sete dias contabilizou 86 mortes a mais do que o período de sete dias anterior. Se nós tivermos aí, infelizmente, um aumento de casos que ultrapasse os 14% dos números anteriores, nós poderemos, infelizmente, esperamos que não, mas nós poderemos aí regredir de fase, voltar de novo para a laranja e, Deus o livre, voltar até para a vermelha. Então, a população precisa também se conscientizar e tomar os seus devidos cuidados. evitar sair de casa, evitar aglomerações, tomar seus cuidados. Por mais que haja flexibilização, está havendo a flexibilização, as pessoas confundem. Ah, tem flexibilização, então tem menos contágio da doença. Não, não é bem assim, não. Tem a flexibilização, até por conta da pressão que os governos sofrem por conta das empresas, dos comércios que precisam trabalhar, há uma pressão econômica muito grande em cima dos estados e municípios. Óbvio que nenhum estado, nenhum município vive ou sobrevive sem uma respiração econômica, então, em decorrência disso, às vezes é preciso suavizar também a economia. Mas não quer dizer que não haja mais a pandemia do coronavírus ou que ela esteja enfraquecida. Gente, auxílio emergencial. Para você que pediu auxílio emergencial, A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 12, uma nova parcela do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em julho. Entre eles, estão 98 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados. Ou seja, é o sexto lote ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram benefício suspenso. A ajuda de R$ 600 será acreditada em conta poupança social digital na Caixa, que poderá ser utilizada inicialmente, ou usada inicialmente, para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta quarta serão liberados em 27 de agosto. Trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família vão receber a quinta e última parcela do benefício a partir de 18 de agosto. Vamos ver aqui, quem pode receber nesta quarta-feira então? Quem vai receber? Trabalhadores do Cadastro Único inscritos via site e app nascidos em julho. Aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela. Aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela. Aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda. Aprovados no quinto e sexto lotes recebem a primeira parcela. Aprovados no primeiro lote cujo benefício foi suspenso recebem a terceira e quarta parcelas suspensas. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Lembrando que há praticamente um mês e meio, dois meses, não é possível mais fazer o cadastramento para pedir o benefício. O prazo já acabou faz tempo. Quem pediu, pediu. Quem não pediu, infelizmente não pede mais. Bom, gente, falando nesse assunto de auxílio emergencial, ainda nessa toada, a gente pode pular para o nosso noticiário regional falando do auxílio emergencial. Até rimou, né? Eu gostei, hein? Pois é, gente. Na semana passada, nós publicamos aqui uma matéria mostrando... Nós já publicamos a respeito lá da cidade de Conchas, né? Cônjuge do presidente da Câmara de Conchas recebendo auxílio emergencial. Depois recebemos mais uma denúncia vindo lá do município de Quadra. Destacamos aqui, né? E agora nós vamos destacar o que o prefeito da cidade de Quadra, a prefeitura, o executivo da cidade de Quadra, tem a falar sobre o nome da primeira dama e de cônjuges de secretários municipais estarem inscritos no auxílio emergencial, para recebimento do auxílio emergencial. Cônjuges recebendo o auxílio emergencial, algumas pessoas, inclusive, sendo cônjuges, recebendo em dobro, como mãe solteira. Que coisa mais linda! Enfim, nós tivemos uma manifestação, né? Recebemos, inclusive, a manifestação do prefeito da cidade de Quadra, Luiz Carlos Pereira, ou Luiz Américo, como é conhecido lá em Quadra, ele se manifestou sobre a matéria onde foi publicado, que consta no portal da Transparência da Controladoria Geral da União, a CGU, os nomes da primeira dama e de dois cônjuges de secretários municipais, como recebidores do auxílio emergencial, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os MEIs, autônomos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial a pessoas de baixa renda ou nenhuma renda no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Segundo a manifestação do prefeito, segundo a resposta dele, a nota dele, os cadastrados fizeram esse cadastro, essa solicitação, de maneira equivocada. Segundo o prefeito, os cadastros foram feitos de maneira equivocada. Segundo ele, nos três casos, os cônjuges entenderam que o cadastro deveria ser realizado por todas as pessoas que não estivessem empregadas com registro em carteira. Mesmo tendo realizado e recebendo a aprovação dos cadastros, os recursos foram devidamente devolvidos, segundo o prefeito. Está aí, portanto, repetindo, segundo ele, os cadastros foram feitos de maneira equivocada. Segundo ele, nos três casos, eles entenderam que o cadastro deveria ser realizado pelas pessoas ou por todas as pessoas que não estivessem trabalhando com carteira assinada e que depois disso, depois que a informação correta chegou até eles, eles devolveram tudo o que receberam através do auxílio emergencial. A prefeitura também de quadro, o executivo, também alegou que está atenta às atitudes desta natureza e que não tolera em nenhuma hipótese tais práticas. Ok, essa foi a nota do prefeito de quadro, mas tem mais gente também recebendo, supostamente recebendo, porque só está inscrita, a gente está vendo que está inscrito aqui. Aparece aqui como inscrita também para receber o auxílio emergencial lá em quadra a nora do ex-prefeito, a nora do ex-prefeito de quadra está inscrita para receber o auxílio emergencial e como mãe solteira. Está recebendo em dobro também. Consta do Portal da Transparência e da Controladoria Geral da União o nome de Jéssica Feitosa Souza. Ela é nora do ex-prefeito e pré-candidato. Bom, essa informação de que é pré-candidato... Bom, pode colocar, é pré-candidato mesmo, né? É porque senão fica parecendo que está politizando a coisa. Mas não é, não. É a informação, ele é, né? Ela é nora do ex-prefeito e pré-candidato Carlos Andrade. O pré-candidato não pode responder pelas atitudes da nora, né? Mas pode ir lá conversar com ela a partir do momento que receber essa informação. Pois é. A Jéssica Feitosa Souza, nora do ex-prefeito e atual pré-candidato Carlos Andrade, ela está inscrita no Portal da Transparência e da Controladoria Geral da União para receber o auxílio emergencial, como eu disse, destinado a trabalhadores informais, a microempreendedores individuais, os MEIs, autônomos, desempregados, beneficiários do Bolsa Família. O objetivo é socorrer essas pessoas com baixa ou nenhuma renda durante esse período da pandemia. Vale destacar o seguinte, a Jéssica Feitosa de Souza, ou Jéssica Feitosa Souza, ela está inscrita como MEI, ela está inscrita como microempreendedora individual. Isso daria a ela o recebimento do auxílio. A Jéssica recebe, porém, R$ 1.200,00 por parcela, segundo consta, isso segundo consta lá no portal da Controladoria Geral da União. Ela recebe R$ 1.200,00. Esse valor, porém, é destinado a mulheres que mantêm os seus lares sozinhas, ou seja, mães solteiras. Só que ela vive uma união estável com o filho do ex-prefeito, que é o Tiago Andrade de Oliveira. Nas redes sociais, inclusive, ela assina nas redes sociais apenas como Jéssica Souza, ela não coloca Jéssica Feitosa Souza, mas nas redes sociais, Jéssica Souza mantinha a informação de que estava em união civil, o que, pelas regras, não lhe daria direito ao recebimento do valor destinado a mães solteiras. Pode, pode, pode não. Pois bem, gente, tudo isso tem que ser checado. Agora, eu vou dar a minha opinião. Lembrando que nós vivemos num país democrático, de livre pensamento e livre expressão do pensamento. Não sei qual vai ser a alegação dessa moça aí, a Jéssica Feitosa de Souza. Já vi a alegação do prefeito falando, inclusive, em nome dos secretários, que tiveram seus companheiros respectivamente citados aí. Mas, vamos analisar comigo. Eu vou colocar aqui como era a tela de inscrição do auxílio emergencial. Era assim, ó. Quando você ia fazer a inscrição, você preenchia lá o seu cadastro, você entrava com o seu CPF e o seu nome, dizia que estava pedindo, e vinha uma tela explicativa, dizendo o que você não poderia fazer e o que você poderia ter para acessar o pedido do auxílio. Então, você não poderia ter ajudas assistenciais do governo, com exceção do programa de transferência de renda federal, que é o Bolsa Família. Programa assistencial seguro-desemprego não poderia, para quem recebe qualquer outro programa. Para quem recebe o programa Bolsa Família, isso não é impedimento. Inclusive, quem recebia o Bolsa Família deveria solicitar e tinha a opção. Tinha a opção. Ou recebe a quantia do Bolsa Família, ou recebe a quantia do auxílio emergencial. Então, está aqui, ó. Quem recebe assistencialismo do governo, ou qualquer outro tipo de assistencialismo, não poderia, seguro-desemprego é um desses assistencialismos aí que não poderia, quem já estava recebendo. E embaixo, consta o que a pessoa tinha que ter de critério para solicitar também. Renda familiar mensal. Minha renda familiar mensal é até R$ 522,50 por pessoa ou até R$ 3.135,00 em renda familiar total. Também, para solicitar, não poderia receber rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Também, para solicitar, deveria exercer atividades em uma das seguintes condições. Ser MEI, microempreendedor individual, contribuinte individual ou facultativo do regime geral da Previdência Social, ou um trabalhador informal, sem nenhum tipo de contribuição. Aí, abaixo, aí é que eu quero chegar. Logo abaixo, tem duas opções que você marcava ali. E, quando se chega nessas duas opções, eu, pessoalmente, sou obrigado a pensar de que não tem como preencher o cadastro equivocadamente. Porque você marca ali o seguinte, declaro que li e tenho ciência que me enquadro em todas as condições acima. não basta ser MEI. Se é MEI e recebe mais do que R$ 522,50 por pessoa, ou tem renda familiar acima de R$ 3.335,00, já não pode. Se é MEI e teve rendimento tributável dentro da família, ou individualmente, acima de R$ 28.559,00, também não pode. Se é MEI e recebe seguro-desemprego, ou qualquer outra ajuda assistencial que não seja o Bolsa Família, também não pode. Aí tem outra setinha lá para você marcar também. Autorizo o acesso e uso dos meus dados para validar as informações acima. Essa é a primeira tela. depois vem mais uma tela que envia um código para o seu celular, você coloca esse código recebido ali, vai para a outra tela. Quanto você ganhava em média por mês? Eu sou rica! Eu sou rica! Você tem que clicar na setinha ali e escolher a opção de quanto você ganha. De quanto você ganhava na época, porque agora não tem mais essa tela de preenchimento, você não pode mais solicitar. Qual sua atividade profissional? Você escolhia algumas atividades ali ou podia clicar em outra opção. Depois você seleciona a unidade federal, que é o estado, a cidade e depois vem outra tela. Nessa outra tela, devem ser informadas quantas pessoas com CPF residem, ou seja, moram na mesma casa com o solicitante do auxílio. E também é preciso informar o nome e o CPF dessas pessoas. O que eu também fico pensando. Será que o nome e o CPF desses cônjuges foram informados? é uma pergunta, é um pensamento, não é uma acusação, que fique claro. Por isso, eu, particularmente, penso o seguinte, vendo, inclusive, como funcionava essa tela de inscrição, como eu estou mostrando para você aqui, acho que é muito difícil fazer um pedido de maneira equivocada, sem saber quais são os critérios necessários para tal e quais as informações necessárias para se receber. Mas, enfim, se os recursos foram devolvidos, que ótimo, que maravilha, né? Se foi feito de maneira equivocada, tudo bem, então, né? O que importa que devolveu ou teria devolvido os recursos. Mas eu só quero deixar aqui a minha opinião, que é difícil de acreditar que foi feita de maneira equivocada, ou que o site, ou que o governo não deu as informações necessárias de quem tem direito e quem não tem. Para mim, é difícil. Mas pode acontecer. Mas vai que conta. Bom, gente, da cidade de Tatuí, nós acessamos agora nesta manhã de quarta-feira e ainda não tivemos o boletim de ontem da Prefeitura e da Secretaria de Saúde de Tatuí. O boletim de ontem ainda não saiu. mas até essa terça-feira de manhã, Tatuí registrava 100% de ocupação dos leitos de UTI para a COVID. Isso vem desde sábado. Isso segundo a própria Prefeitura. Desde sábado, a cidade de Tatuí está sem vagas na UTI. Da região de Tapetininga, Tatuí é a que mais registrou casos desde o início da pandemia, com mais de 1.300 registros e 41 mortes. Tatuí registra pelo terceiro dia seguido, até ontem de manhã, 100% de ocupação dos leitos de UTI e COVID. A cidade está desde sábado com ocupação máxima. Tatuí foi colocada no sábado na fase amarela do Plano São Paulo que permite a abertura de bares e restaurantes com restrições. Na região de Tapetininga, portanto, lembrando, Tatuí tem 3 mil, aliás, 1.387 registros com 41 mortes. Ok? Isso até a noite de segunda-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é o número atual mesmo, que eu já esqueci, são muitos números, né? Até hoje, é, se mantém com 1.387 até essa manhã. Graças a Deus, né, de ontem para cá nenhum registro, por enquanto, graças a Deus, que se mantém assim. 1.387 com 41 mortes. Cidade de Tatuí enfrentando aí esse, esse, esse clima tenso, muito tenso. sábado, leitos clínicos, 27% de ocupação, UTI 100%. Domingo também, 27% dos leitos clínicos, com UTI a 100%. E na segunda-feira, já tinha leitos clínicos com mais ocupação ainda, 36% com UTI lotada, a 100%. Estão internados na Santa Casa de Misericórdia, 19 pacientes, destes 11 estão na UTI. 9 deles testaram positivo para a doença, 2 são suspeitos. No isolamento com quadro estável ou com quadros estáveis, estão 8 pacientes, sendo eles 5 positivos e 3 suspeitos, aguardando o resultado dos testes. No hospital particular de Tatuí, estão internados 4 pacientes, sendo 2 que testaram positivo que estão na UTI do hospital particular. Já no isolamento, tem 2 pacientes com a suspeita da doença, mas com quadros estáveis, portanto, esses pacientes. É, gente, Tatuí vivendo um momento muito tenso nessa pandemia, UTI lotada, muitos casos surgindo, ainda bem que nas últimas 24 horas até o momento não teve alteração nos números. e ontem foi dia 11 de agosto, Tatuí comemorou seus 194 anos. Num clima de cidade deserta, cidade de Tatuí completamente deserta durante o dia, que de certa maneira é triste, mas é bom, porque o isolamento se faz necessário nesse momento. Mas a Tatuí, nós esperamos que esse momento passe logo, que essas dificuldades sejam superadas. Parabéns a Tatuí e a todos que nos assistem lá na cidade de Tatuí, né, cidade de Tatuí fazendo 194 anos, parabéns Tatuí. Superação e força é o que desejamos a Tatuí nesses 194 anos. desejamos a todos os municípios brasileiros, né. Bom, gente, nós temos uma informação aqui também de um trágico acidente que aconteceu numa vicinal aqui na cidade de Itatinga, na nossa região. Não fica tão pertinho na gente, mas vitimou um policial, né, que é o Claudinei Moio da Cunha, conhecido por seus colegas policiais aqui em Porangaba. O Claudinei Moio da Cunha de 54 anos seguia de moto pela rodovia que liga a cidade de Avaré a Itatinga. Quando, infelizmente, ele se chocou de frente, bateu, foi uma batida frontal, essas são as imagens do do pós-acidente, a moto se chocou frontalmente com esse veículo. O corpo do Claudinei Moio da Cunha, 54 anos, vai ser enterrado em Avaré. Um acidente entre uma moto e um carro causou a morte do policial civil Claudinei Moio da Cunha, de 54 anos. Aconteceu numa estrada vicinal que liga Itatinga a Avaré. Segundo informações da Polícia Rodoviária Militar, o policial que mora em Avaré e trabalha em Itatinga seguia de moto pela rodovia Coronel Eduardo Lopes de Oliveira que liga as duas cidades quando, na altura do quilômetro 20, chocou-se frontalmente com um carro. O policial não resistiu aos ferimentos, morreu no local da batida. Segundo a PM, o motorista do veículo foi atendido com ferimentos leves. O corpo do policial está sendo velado desde as 8 horas da manhã de hoje. O enterro está previsto. Já aconteceu no início dessa tarde de quarta-feira às 13 horas lá no cemitério municipal de Avaré. Gente, vamos agora com as notícias locais, as informações de Porangaba. Bom, lembrando você que é pai, mãe, responsável, por um aluno da rede municipal de ensino que a Secretaria de Educação aqui de Porangaba já está fazendo a entrega do segundo lote do kit alimentação escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino. As aulas estão suspensas desde o final de março em decorrência da Covid-19. as entregas dos kits estão sendo feitas hoje, dia 12. Aliás, já passou o período que foi feita a entrega hoje, porque é das nove ao meio-dia. Das nove ao meio-dia. Então, já passou, mas vai ter a entrega amanhã dia 13 e depois de amanhã dia 14. Ou seja, entregas dias 12, 13 e 14 de agosto. o horário das nove da manhã ao meio-dia. Das nove da manhã ao meio-dia. Lá na MIF Vilma dos Reis Correia na rua Lazinho Nunes da Silva 505B Vista Alegre. Lembrando o seguinte, gente, para alunos matriculados nos primeiros anos do ensino municipal, esses alunos devem retirar, os responsáveis na realidade devem retirar os seus kits na escola Joaquim Francisco de Miranda. Ou seja, se o seu filho, filha, a criança pela qual você é responsável está matriculada lá no grupo, no Joaquim Francisco, é lá a retirada. Agora, se ele está na MIF Vilma dos Reis Correia ou na creche Guilherme Bertin, a retirada vai acontecer lá na MIF Vilma dos Reis Correia. Tá bom? A Secretaria de Educação também está lembrando, gente, o seguinte, que neste mês, serão entregues dois kits, dois kits aos alunos matriculados. Por que dois kits, Wellington? São referentes a dois meses, aos meses de junho e julho, aos meses de junho e julho, sendo que a primeira entrega que aconteceu mês passado foi referente ao mês de maio. Maravilha? Pois bem, gente, falando em pandemia, os comerciantes aqui de Porangaba estão em dúvida, numa dúvida muito grande. O que fazer nessa fase amarela? Ah, mas por que a dúvida? Como é que vai ficar? Vai seguir a fase amarela do governo do estado de São Paulo à risca? Ou Porangaba vai manter uma flexibilização maior do que a fase amarela? As duas coisas. Sim, porque Porangaba mantém uma flexibilização maior do que na fase amarela. Por exemplo, tem academia funcionando na fase amarela, já tinha até na fase laranja. Mas o problema é o seguinte, ah, o município tem autonomia para fazer uma flexibilização. Tá, tem, mas tem que fazer em decreto. O problema é que sempre se consta nos decretos, quando é feita a atualização do plano São Paulo, sempre se consta o seguinte, a prefeitura faz um decreto dizendo que vai seguir o que o estado determina em suas respectivas fases do plano São Paulo. Só que em muitos casos a flexibilização aqui em Porangaba é superior a isso, é maior do que está no plano São Paulo, como eu citei o exemplo aí da academia, mas tem vários outros. Ah, se é contra a flexibilização, acho precipitado, mas também entendo que como não se combateu eficientemente lá no começo, isso eu falo por causa do Ministério da Saúde, como não fez um combate em todo o Brasil eficiente se prolongou essa pandemia por um tempo em que enfim, o governo conseguiu, o governo federal conseguiu deixar os brasileiros entre a cruz e a espada, eles conseguiram. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Parece que era isso que eles queriam e conseguiram. Então as pessoas precisam, o comércio precisa sobreviver, a empresa precisa sobreviver. o que eu penso é o seguinte, pode flexibilizar então? Quer fazer a flexibilização? Vamos fazer a flexibilização. Mas vamos colocar isso no decreto para todas as pessoas entenderem. Porque o decreto diz uma coisa e na prática é outra. Nós acessamos o diário oficial de Porangaba, o diário oficial digital que está lá no site da prefeitura para saber qual decreto a prefeitura tinha feito a respeito dessa flexibilização para a nova fase amarela. E o único decreto que tem lá nesse sentido é o decreto 68-2020 que dispõe sobre prorrogar suspensão do atendimento presencial no âmbito da administração pública em decorrência do estado emergencial da pandemia do covid-19 e da outras providências. Aí diz aqui o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho no uso de suas atribuições legais considerando disposto na lei federal tal, 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 tal. Daí vem as considerações e por fim o decreto. Artigo 1 fica prorrogado os efeitos do decreto municipal 65-2020 mantendo-se a suspensão do atendimento presencial no âmbito da administração pública, ou seja, a administração pública não está fazendo o atendimento presencial ou não estará até o dia 23 deste mês. Artigo 2 Suspensão a que se refere o artigo 1 deste decreto como se aplica à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria de Obras, bem como os demais serviços considerados de natureza essencial. Artigo 3 Fica reservado aos secretários a expedição de normativas próprias para estabelecerem razão da demanda e necessidade critérios para convocação de funcionários para a realização de trabalho interno. Artigo 4 Os atos e prazos da administração pública ficam suspensos até o dia 23 de agosto. Artigo 5 Ficam prorrogados também os prazos das atas de registro de preços enquanto perdurar a pandemia. Artigo 6 Aí é que vem o artigo 6 Estabelecidas as medidas editadas pelo governo do Estado de São Paulo através do Plano São Paulo para a categoria amarela em razão do número de casos na região DRS 6 de Bauru. Ficam estabelecidas portanto as medidas editadas pelo governo para a fase amarela do Plano São Paulo. Então o decreto municipal diz nesse artigo 6 Artigo 7 é que o decreto entra em vigor na data da publicação que foi dia 10. Então o artigo 6 desse decreto o 6 8 barra 2020 diz que fica estabelecido o que está no decreto estadual sem nenhuma flexibilização ou sem nenhuma diferença do caráter municipal. Então vamos seguir aquele exemplo da academia se fica reservado se fica estabelecida aliás a medida do decreto estadual para a fase amarela não pode ter academia aberta. Né? É, ué. Bares e restaurantes podem funcionar pelo período de 7 horas né de 6 horas aliás os comércios podem abrir adotando as medidas de de cuidados né de precaução mas então precisa-se seguir a risca então é por isso que os comerciantes estão na dúvida do que eles devem seguir fica o que está no decreto do estado de São Paulo ou fica uma flexibilização que já existe mas não está decretada porque fica complicado até para o fiscal se existe essa flexibilização aqui no nosso município o fiscal tem que conversar ou por telefone ou pessoalmente com cada comerciante passar em cada comércio falando não você pode fazer isso existe nós estamos flexibilizando um pouco mais você pode fazer isso você pode fazer isso você pode abrir ou você não pode aí o fiscal tem que fazer isso de boca porque que não se coloca num decreto fica muito mais fácil fica muito mais prático até para o próprio funcionário nós divulgamos aqui o decreto ajudamos a auxiliar na divulgação por favor prefeitura é ou vocês façam um decreto não sei acho que vai ser mais difícil inclusive para vocês fazer de boca a boca esse comunicado aos comerciantes e repetindo que os comerciantes devem trabalhar é bom para o comércio que se avance nas fases se Deus quiser se nós tivermos uma estabilidade ou uma redução no número de casos esperamos se Deus quiser daqui a 14 dias ingressar na fase verde é o que nós rezamos é o que nós desejamos bom gente falando em decreto ainda a prefeitura acertou lógico que quando a gente tem que criticar a gente critica mas quando tem que dar os parabéns a gente dá parabéns a prefeitura de Porangaba agiu tarde agiu tarde mas antes tarde do que nunca agora tem multa para quem fizer festa em live na noite da última sexta-feira a secretária de saúde dona Marineide disse que a prefeitura de Porangaba juntamente com a sua pasta estão reforçando os trabalhos para combater a transmissão do novo coronavírus em nosso território na última quinta-feira dia seis o executivo emitiu o decreto 067 barra 2020 que dispõe sobre a proibição de eventos públicos e particulares em razão da pandemia do covid-19 e da outras providências o decreto determina que ficam proibidos eventos públicos e privados de toda e qualquer atividade com finalidade festiva que promovam aglomerações de pessoas com risco potencial de contaminação e propagação da covid-19 no âmbito do município de Porangaba também fica decretado que o uso de máscaras continua sendo obrigatório e fica sujeito às penalidades ou seja multas e sanções previstas pelo governo do estado de São Paulo ou seja uma multa de 502 reais para quem tiver sem máscara na rua o município por decreto diz que vai aplicar essa multa para quem for flagrado sem máscara na rua vamos ver os organizadores ou proprietários do local onde haver flagrante de festas e eventos serão multados no valor de 20 mil reais além de multa de mil reais para cada pessoa que estiver presente na festa vale lembrar que na sexta-feira dia 31 depois que nós falamos aqui também sobre diversas reclamações já era já estava tradicional a balada de sexta-feira numa chácara lá no bairro dos Cletos pois é essa chácara foi flagrada no dia 31 fazendo uma uma festa segundo a polícia havia consumo de bebidas alcoólicas cerca de 40 pessoas inclusive menores de idade várias pessoas de outras cidades estavam participando o proprietário teria alegado aos policiais não saber que não era permitido realizar eventos na zona rural eu não ouvi o que ouvi ouvi e que teria perguntado aos convidados se eles estavam sentindo algum sintoma da doença sendo que para ele isso bastaria para diagnosticar os participantes da festa é muita inteligência o festeiro o dono do local da festa vai responder vai responder por violação da quarentena e colocar em risco a saúde pública crime contra a saúde pública também perturbação de ordem do sossego e também vai responder junto a vara da infância e juventude por realizar evento com bebidas alcoólicas sem alvará sem autorização da vara da infância e juventude com a presença de menores ao responsável pela festa e também presentes responsáveis pelos menores deverão ao responsável pela festa presentes e responsáveis pelos menores deverão ser aplicadas as sanções que já estavam contidas no decreto estadual bom gente e você notou agora eu vou passar os números aqui eu vou passar os números aqui vários dos casos registrados nos últimos dias das últimas atualizações de casos novos do covid-19 eram de pessoas jovens aqui em Porangaba nós chegamos no dia 4 há 28 casos confirmados segundo o boletim da prefeitura como você está vendo aí no dia 4 nós chegamos a 28 sendo que um período aí de duas três semanas duas semanas duas semanas e meia deu uma subidinha leve a curva de contágio aqui em Porangaba graças a Deus leve não foi um número extraordinariamente gigantesco um pico mas deramos uma subidinha leve depois que acabou essa festa essa interferência que houve Porangaba até o momento segundo os números da prefeitura né continua com o mesmo número de casos que era o número do dia 4 pelo menos até o momento a prefeitura não fez uma nova atualização a secretaria também não né até o momento não houve aí alteração nos números temos aí 28 casos registrados até o momento são os mesmos números do dia 4 e temos aí também 24 número de curados nós estamos analisando aqui os números né se mantém o mesmo segundo o site da prefeitura segundo as redes sociais da prefeitura inclusive consta esse como o último número atualizado 28 confirmações 24 recuperados ou seja 4 pessoas ainda estão aí com a covid aqui em Porangaba mais diante do prazo aí né desses desses novos contagiados dos últimos da atualização podemos dizer aí que esses 4 já estão praticamente numa fase entrando numa fase aí pra fazer o exame e receber alta é vamos aguardar que os números se mantenham assim que trave nesses 28 casos confirmados que suba o número de casos recuperados pra 28 também e pra que não tenhamos mais nenhum novo registro a única atualização que nós esperamos nesses números aqui é desse quadrado azul aqui 24 confirmados pra 28 e depois esperamos nunca mais dar de cara com essa com esse gráfico aqui com essa imagem nunca mais que fique só esse lá sem jamais ser atualizado é o que nós desejamos bom gente é isso vamos ficando com o nosso jornal OACN de hoje um grande abraço a você fique com a santa paz de Deus e até a próxima a próxima